. . . . . . Eu não vou chamar o nome do Instagram Ah, eu ia bem te assumir se é para o grafite A quando você foi oputado, você me mataria, você pode ir samas nisso. Mas, eu posso. Eu posso matar, como eu posso. E novamente, só que eu srei. Não vejo. Então, não sei. Eu vou matar a sua mãe. Agora eu estou fazendo isso no jogo e nunca vi. Eu tenho 300 reais. Como? É melhor, porque eu estou fazendo isso no jogo. Isso não faz. Que venha no filme. Bane noitei. Bane noitei. E pedei. Eh, isso é um guysão, eu vou ajudar. Estou por aí. Oh sim... Abrei. Tu é esse. Teste. É. Prisati, desno. Leja. Ah, bolinho, tu sumo é o zona, aça, porra. Nek, ne veja, nego, što tebi se... Nemogu ja desigra. Što? Stare. Što nisso, igra? Zato se mal nena spam, brat. Nemo, volimbo... Vai se la hai, poi puoi usare. Ora, vado da, tu puoi se... Un po' ne mando a dire assunetto, grazie a chi ne mando. Vamos lá. 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 Eu quero abrir! Tu! Néééééééé!